Fala galera, olha só, continuamos aqui no Campeonato Paulista da IFBB E agora mais uma vez, nós vamos entrevistar essa atleta maravilhosa A Daiane Murayama, que hoje levou não só um, como dois E um deles é o que? O overall galera, gente, sensacional Dai, primeiramente seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez E parabéns pelos dois títulos, viu? Verdade, hoje eu estava realizada no estreante Porque eu me apresentei, hoje sabe aquele gás Todo atleta quer competir, quer confrontar E hoje eu resolvi, fiz isso, finalmente, desculpa que eu estou um pouco nervosa Aí eu falo rápido E depois a disputa de overall, então foi muito bom Meu, que gostoso isso, cara, não quero sair desse lugar mais Competir é muito bom, estar nesse palco Ver a alegria dos árbitros, dos espectadores Das pessoas que te acompanham pelas redes sociais Isso não tem preço, é surreal Que legal, a gente fica muito feliz, porque no estreante A gente te entrevistou, né? Você levou um e agora você voltou E está levando dois, inclusive o overall, né? Qual que é o sentimento de hoje de estar conquistando o overall? Superação, porque assim, eu subi com grandes atletas Na minha categoria, atletas veteranas Então a gente sempre treme na base Mas eu estava confiante com o trabalho que nós fizemos Juntamente com o Adam, que ele está com outro atleta Então foi uma superação Então essa confiança no meu potencial No trabalho que a gente fez É o que me deu essa segurança no palco Essa leveza Que maravilha Então o Norton é um dos principais responsáveis por isso também Né, Norton? Conta pra gente qual que é o sentimento O Adam, o Adam acabou de chegar Vem cá o Adam também Vem cá o Adam também Se junta aqui, Adam É isso aí, Adam Conta pra gente aqui, Adam Adam e Norton, né? Conta como que vocês estão se sentindo aí Com esses dois títulos da Dai Cara, feliz demais E com a sensação de que ela cumpriu com excelência Todo o planejamento Tem nem o que falar Eu falei pra ela Você vai chegar muito diferente Pro próximo campeonato desde o estreantes E foi o que aconteceu E pode ter certeza que o brasileiro Também vai ser muito diferente Muito diferente É De acordo com as exigências Após o estreantes Nós procuramos atender As exigências Exigências Estou nervoso As exigências dos árbitros Inclusive da presidente E conseguimos concluir com sucesso E hoje está aí o resultado De vitória E duas vitórias Não só na categoria Como no overall Graças a Deus Que maravilha E vocês já viram Que o Adam já deu um spoiler No brasileiro tem mais Nada Não é spoiler não É fato mesmo Brasileiro vai vir Vai vir demais Pode falar Pode falar tudo É que é artinho Porra Exatamente E pode ter certeza Vai vir melhor Mais condicionada Mais fibrada E Se preparem Então a gente vai A gente vai estar acompanhando De perto Eu falei para a Day Nos bastidores Que eu acompanhei Os stories dela Estava acompanhando Toda a preparação dela Vi sofrimento Tinha hora que ela parava Ela respirava Meu Deus O sofrimento não acaba Aliás Domingo está chegando E vai ser o dia Que eu vou descontar Essa raiva É bem isso Às vezes Assim Todo atleta sofre Todo atleta tem As suas desavenças Problemas Então esse não é o momento De eu falar Ah eu sofri Não É o momento de dizer O quanto eu quero isso O quanto eu estou fazendo Então Esse dia é o dia Que eu preciso esquecer De tudo E mostrar trabalho Serviço Mostrar o meu trabalho Esquecer o resto Agora é curtir a vitória Agora Que conquistou a vitória O sofrimento O sofrimento Na verdade Não é sofrimento Porque Com os protocolos Que o Adam Passa para a gente Esse sofrimento É muito É muito mais Que prazer Do que sofrimento Se eu ouvi as pessoas Falar Nossa Estou passando fome Estou passando fome Com a gente Não tem isso A gente passa muito bem Na dieta Por isso que chegamos Bem desse jeito É Atleta não tem Que passar fome Atleta no máximo Passa vontade É Exato Uma coisa é você Fazer uma preparação Às vezes com a alimentação Um pouco mais monótona Uma coisa que a gente evita Sempre ao máximo Uma alimentação rica Que muitos atletas Acabam ignorando E que a gente sabe Que tem consequências Para o longo prazo Para a saúde Então além de tudo A gente tem que se preocupar Sempre com a saúde Do atleta E passar vontade Faz parte Afinal de contas Você é um atleta Você está fazendo isso Com uma razão São escolhas Que se faz Exatamente E hoje A senhorita está liberada O senhor está liberado Baião de dois Baião de dois Hoje Então hoje Hoje eles podem furar a dieta É isso mesmo coach? Hoje está todo mundo livre Hoje está todo mundo livre Até o norte Inclusive o coach Eu ia perguntar isso agora O coach também Vai participar? Vai competir daqui a pouco Com a Dani Entrevistar a Dani Exatamente Vamos desenvolver ela agora É isso aí Então a gente vai encerrar A entrevista aqui com vocês já Tá bom? Mais uma vez Parabéns para toda a equipe E no brasileiro A gente se vê novamente E eu acho que vou ter que montar A mesa para você também Vai ter que ter a mesa Será? Vai, vai, vai Com certeza Que maravilha pessoal Mais uma vez obrigado Nosso canal está de portas abertas Para vocês Pega o seu trofé Já ia se entregar E é isso aí pessoal Cara, a gente está aqui Para somar com vocês Se vocês precisarem Estamos aqui de portas abertas É uma grande honra Estar entrevistando esse trio Mais uma vez Que é um trio Campeão em tudo galera Muito obrigado Daqui a pouco A gente vai falar com a Dani Se Deus quiser Com certeza Vamos falar com a Dani Daqui a pouco também E é isso rapaziada Daqui a pouco A gente volta com mais entrevistas Obrigado Tchau 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 Tchau